O cara fez a pergunta que eu tava pensando nesse momento. Eu tô pensando nessa pergunta há dois minutos. Se o Lobinho fosse fazer uma faculdade, o que ele faria? Tô pensando nisso faz dois minutos. Desde que eu falei, eu tô pensando no que ele faria. Eu acho que... Mano... Bioquímica. Eu juro que eu não sei por que, mas é exatamente o que ele faria, velho. E o Rui não faria a faculdade. O Rui é o cheirar cocaína e sair em festas e transar com putas. É só o que o Rui faria. Esse cachorro é uma máquina, mano.